Me本ência é bobo Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Pra Deus Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado Por você Como é que você nem consiga Pra dizer que está Arrependida E foi embora Só quero ver o troco bonito Maravilhoso Batendo na palma e a galera de fora Batendo e cantando aqui, vai Ah, que pena Um beijo que fosse Lindo Você se põe Tira o pé do chão que eu quero ver Eu achei Eu achei Cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca Eu achei Cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca Deixam Que mudou Uma puta De mim Um beijo que eu quero ver Um beijo que eu quero ver Um beijo que eu quero ver Ele estava numa vida de horror Uma cabeça baixa Sem ninguém Não afogada Pra trás Da minha paz Agora que mudou a situação Jogando a minha horta Mas só pra na plantação Deixei pra trás Mostrando o paz Joga pra cima Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Sempre Se ver isso aqui tá boalente Sempre Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz Aqui pra frente Sempre Já me derrindo Já me detem Aquelas filhas Não cobertor Me tos sem medo Em tudo que podia me ganhar Deixei pra trás Passando o país Eu amo o fim e esteve gritar Metendo o pé na jaca da sociedade Joga, joga, joga Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca E feliz aqui do frente Eu sempre Eu quero mais, é beijar na boca 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 Eu sempre Eu sempre Pensa, beijar, beijar Pensa, beijar, beijar Pensa, beijar, beijar Pensa, beijar Eu me achava numa vida de um Com uma cabeça baixa de ninguém Que não é louca, tava atrás Da minha paz Agora que mudou a situação Joga, 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 joga Tira o pé do chão Força do país Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca É o cantor Tantal ao vivo na Miguelina de Feira 2010 E o cantor Tantal ao vivo na Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara. E o cantor Tantal ao vivo na Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara. E o cantor Tantal ao vivo na Câmara da Câmara da Câmara da Câmara.